Ó, tem um chamado urgente do meu amigo Marcelo Bittecu, que está ao vivo com o ex-jogador do Corinthians, o Kaique Vergílio, de 26 anos, que foi atropelado ao lado do filho de 3 anos. Nós mostramos, inclusive, esse caso ontem, e os dois voltavam a pé do mercadinho, quando o motorista do carro apareceu ali, ó, dirigindo, em alta velocidade, inclusive, e atropela Kaique, e fode e vai embora sem prestar socorro. Mas, por pouco, não atropelou também o menininho, que ficou desesperado ao ver o pai caído ali no chão e começou a gritar para o socorro. Ô, Bitta, bom dia, o Kaique já está melhor? A polícia também já conseguiu identificar esse cretino que atropelou o Kaique e quase atropela o filhinho dele também? Bom dia, Marcão. Covardia, né? Ontem, agora, um pedido seu, não um pedido, é uma ordem, né? Nós voltamos ao caso, já temos informações aí do rapaz que atropelou, aqui ao meu lado, o Kaique, que fez questão de conversar com a gente. E ali ao lado, pedi até para o nosso auxiliar dar uma olhada, está servindo de babá ali, está o Bernardo, que está agaroando, eu não quis deixar ele, é lógico, agarou, mas está no carrinho. Kaique está aqui ao meu lado. A informação que nós temos é que a polícia já identificou esse motorista, mora próximo daqui onde eu falo, estou em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Kaique está se recuperando. Que susto, Kaique. Sim, esse susto. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Marcão. É um susto muito grande. É claro que poderia ser uma coisa muito pior, porque eu estava com o meu filho pequeno comigo ali e por centímetros acabou não pegando nele. É uma sensação de revolta muito grande, porque nós temos áudio, temos a imagem do rapaz, ele fala que estava embriagado. E é claro que isso não é uma desculpa, né? A partir do momento que ele bebe ali, ele assume o total risco ali de causar um acidente, de atropelar alguma pessoa. E eu estou bem, mas poderia ser uma coisa muito pior se pegasse no meu filho pequeno. Você volta, Patrícia. Você teve contato com o delegado, ontem você esteve na delegacia. Você volta hoje? Sim. Ontem eu fui no IML também fazer corpo de delito, fiz tudo o que tinha que fazer. Fui na delegacia também. O delegado pediu para mim voltar hoje. Então, na parte da tarde, eu volto lá para resolver tudo isso aí. Agora, você tem informação de que esse motorista que te atropelou vá se apresentar? Assim, eu fui na delegacia ontem, né? Logo após eu ter feito corpo de delito, conversei com o delegado ali. Ele pediu para mim voltar hoje, né? E falou que esse rapaz iria se apresentar com o advogado. E ali a gente iria conversar, ele iria conversar com o delegado e eu também iria falar o que aconteceu. E eu espero que isso se resolva o mais rápido possível. Tá aí, Marcão. O rapaz, agora, se ele parasse te atender, não teria ocasionado tudo isso. É lógico que ele assumiu o dolo eventual quando ele, segundo ele mesmo disse, ele bebeu e dirigiu. Mas se tivesse parado, te socorrido, o desfecho da história poderia ser diferente, né, Caí? Claro, claro que sim, claro que sim. E no áudio que ele manda, ele fala que não soube diferenciar uma pessoa de um buraco ou não sabia no que tinha batido ali. Então, isso causa muita revolta porque, como você falou, se pelo menos parasse ali para socorrer, poderia ser uma coisa muito mais grave. Poderia ter batido a cabeça muito mais forte, ter sangrado ali, eu estava desmaiado, não sabia o que estava acontecendo. Então, poderia ter sido uma coisa mais grave. E ele não parou, não prestou socorro e, claro, que isso agravou muito mais, né? Tá aí, Marcão. O Caíque está bem, está se recuperando, hematoma-se pelo corpo inteiro. E, de acordo com o que ele disse agora, o delegado já se posicionou que esse rapaz estava dirigindo. Deve se apresentar hoje acompanhado de um advogado no 2º Distrito Policial em Osasco, Marcão.